Graças e paz a todos meus amados, Deus abençoe sua vida, sua família, não pule esse vídeo no nome de Jesus meu amado, queridos, nós estamos passando por uma tempestade, só que essa tempestade vai passar, você que chegou agora, ore pelo Brasil, ore pela família, no dia 8 agora fizeram a democracia, mas a verdadeira democracia é a palavra de Deus, é como as ondas do mar meu amado, vem a tempestade, vem o vento, mas isso não pode parar, quem sabe você entrou nesse vídeo agora, está com uma crise, está preocupado, está com depressão, quantas pessoas estão com depressão meus amados, estão preocupados, 2024, Deus está no controle de tudo, quero falar para vocês algo muito importante, a maior democracia se chama a palavra de Deus, estes homens meu amado, eles não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com o poder, e eles querem calar a igreja brasileira, é como uma live que eu fiz, Satanás quer colocar medo em você, colocando um crise de ansiedade, está vendo essas ondas? não pode te paralisar, a tempestade não pode paralisar a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer contra a sua vida, Deus te trouxe hoje para falar para você, Ele está no controle da tua vida, nós estamos passando por um vento, no meio de um caos, Deus está falando com o Brasil, o que Deus quer de você? Oração, jejum, eu acredito que essa tempestade vai passar, estou aqui meu amado, no meio dessas rochas, a rocha representa Jesus de Nazaré, a rocha representa, amado, o inapalável, uma pergunta, você está firme em homens ou em Deus? Nós temos que estar firme em Deus, dia 8 eles comemoraram a democracia, apavorando o povo, colocando medo, como o 9 dedos falou, não tem perdão, com certeza, aqueles que fizeram baderna, tem que pagar, mas uma coisa, ele não pode colocar medo na igreja, você sabia, amado, que Satanás quer nos paralisar? Você sabia, amado, que Satanás quer deixar ele e você calados? Deus te trouxe aqui hoje para falar, chega de depressão na sua vida, muitas pessoas estão nesse momento preocupadas, quem sabe você está com depressão, está querendo desistir da vida, não desista, essa tempestade vai passar no nome de Jesus, e eu gostaria que vocês compartilhassem essa live o máximo de pessoas, Deus te trouxe aqui hoje para falar, Ele é o Criador de tudo, está vendo esse mar aqui atrás de mim? Ele é o Criador de tudo, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima, e ai daquele que está, que quer se levantar contra Deus, Deus te trouxe aqui hoje para falar, meu amado, que essa tempestade vai acalmar, faz-me lembrar de uma história, estavam os seus discípulos no mar da Galileia, e de repente, meu amado, os seus discípulos pensavam que era um fantasma que estava naquele mar, mas não era, era Jesus, porque a tempestade era tão grande, e Pedro foi ter um encontro até Jesus, andou sobre as águas, mas de repente, a circunstância, o mar, o vento, a tempestade, Pedro ficou com medo e afundou, é isso que acontece, nós temos que ter fé, nós não temos que desistir, essas lutas que nós estamos passando, é momentânea, Deus está no controle de tudo, lábre a subinância, Deus te trouxe aqui hoje para falar para você, como Pedro foi até o mestre, mas quando ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu tempestade, viu chuva, e Jesus, vem Pedro, e Pedro afundou no meio do caminho, sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão perdendo sua fé, porque estão olhando a dificuldade, alguns estão olhando, amado, que o Brasil está sendo derrotado, é uma mentira do diabo, porque quem manda no Brasil é Deus, tudo isso aqui, meu marco, estão vendo uma nova criação de Deus, e eu falo algo muito importante, você está orando a Deus, você está aclamando a Deus, e por que você está com medo, e por que você quer desistir da vida? Alguns estão anunciando que o Brasil é um caso perdido, alguns estão anunciando, amado, o apocalipse no Brasil, está arrependido, sabe por que, amado, quem manda na nação, quem manda na minha vida, na sua vida, é Deus, a função do diabo o que é? Matar, roubar e destruir, esta é a função do inimigo, ele quer te paralisar, ele quer colocar medo, ele não quer que você enxergue seus sonhos, Satanás quer enterrar seus sonhos, e eu acredito, meu amado, em milagres, uma pergunta, você acredita em milagres? Deixe um comentário bispo, porque eu acredito, então se você acredita em milagres, não vai gerar o teu milagre, essa tempestade vai acalmar, Pedro foi ter o encontro de Jesus, mas porém, ficou com medo da tempestade, ele andou sobre o mar, o problema é que tem muita gente que começa, mas não termina, muita gente se afundou, muita gente desistiu, está vendo aí, as ondas batendo? Se eu olhar para as ondas agora, eu vou ficar com medo, e alguns estão falando, alto tsunami, misericórdia, alto tsunami, não é tsunami, meu amado, alguns estão falando que o Brasil vai ser destruído, olha aí, isso aqui é criação de Deus, agora eu vou ficar com medo das ondas? Eu vou ficar preocupado com as ondas? Eu vou ficar preocupado com os homens? Eu vou ficar preocupado com nove dentes? Com o faraó do Brasil? Amedrontando o povo de Deus? Amedrontando a igreja do Senhor? O medo paralisa? E Pedro olhou para a tempestade com medo, e Jesus falou assim, pode vir Pedro, estou aqui, e Jesus fala para você, pode vir igreja do Senhor, pode vir Brasil, estou aqui, eu não perdi uma batalha, e não vou perder a batalha, eu gostaria que você compartilhe esse like, esse vídeo, porque Deus te trouxe aqui hoje para falar, que Ele vai mudar o cenário da tua vida, Ele vai mudar o cenário do Brasil, porque a palavra do Senhor fala assim, mil carão do teu lado, dez mil da tua direita, mas você, você não vai ser atingido, Deus quer que você renova suas forças como águia, você precisa se renovar hoje, acreditar, orar, clamar, jejular, é como esse versículo que nós usamos, Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e converter dos seus maus caminhos, então, ouvirei dos céus, ô glória, ouvirei dos céus, e sararei o Brasil, Deus, Ele quer do Brasil, oração, e jejum, só vamos viver um milagre, se eu acreditar, que Deus está no controle de tudo, Pedro, pensou que era um fantasma, e falou assim, Jesus, eu posso dizer até isso em um encontro? Ele foi, mas no meio do caminho, o medo paralisou, Pedro, e Jesus, homem de pouca fé, é no meio do caminho, nós estamos agora em 2024, de muita tempestade, de muita notícia, de ameaça, querer calar a igreja do Senhor, querer parar vocês, que o inimigo quer, e nós vamos abaixar a guarda? Levantou a cabeça hoje, dá a volta por cima, Deus está no controle de tudo, Deus, Ele faz tudo o que pediram em meu nome, olha aí, olha isso aí, tudo o que pediram em meu nome, o Senhor te dá, então nós vamos pedir hoje, nesta manhã, ou nesta tarde, ou noite, você que vai ver esse vídeo, Deus quer curar a tua depressão, esta ansiedade, Deus quer trazer paz sobre a sua vida, quanto mais bate na igreja, nós vamos crescer, o inferno não vai prevalecer, só que nós não temos que ficar com medo, o Coliseu não parou a igreja do Senhor, a tempestade parou Pedro, Pedro viu Jesus, mas porém ficou com medo da tempestade, e tem muita gente que precisa ver Jesus, e não ficar com medo, porque nós vamos passar por vento, tempestade, mas isso não pode paralisar você, você vai compartilhar o máximo de pessoas, precisa de sua ajuda, compartilha, quero falar algo muito importante, Deus, Ele é Deus, Ele vai fazer coisas grandes, só quem pode salvar o Brasil, não é político, não é Senado, não é deputado federal, quem vai salvar o Brasil, é um povo que joelha nos coca, joelha no chão, um povo que acredita no Deus vivo, sim o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós chamamos o nome de quem, não é do nove dedos, não é do faraó, nós chamamos um Deus vivo, que nunca perdeu a batalha, agora se você ficar olhando para a terra, olhando para a tempestade, olhando para as ondas, você vai parar, você vai desejar a morte, e tem muitas pessoas que desejam a morte, querem desistir da vida, o que será da minha vida, o que será do Brasil, meu amado, no português de Deus não tem será, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, passou disso, a descendência é maligna, o que está ligado na terra, está ligado nos céus, o que está ligado nos céus, está ligado na terra, e nós vamos ligar hoje, a tua vitória, a tua bênção, você precisa de uma bênção, você acredita que Deus está no controle, mas o que Deus quer, se aproxima dele, que ele vai se aproximar de você, quando se aproxima de Deus, Deus resolve o problema, Deus não cultua o problema, sabe o que é o problema do Brasil, está olhando para a terra, está preocupado com as leis dos homens, estão preocupados com a ameaça de Satanás, estão esquecendo que Deus nunca perdeu a batalha, não faça como Pedro, Pedro foi ter o encontro de Jesus, mas porém, a tempestade parou ele, o vento parou ele, e muita gente está sendo paralisada pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, e Deus quer que você, levanta sua cabeça, mas bispo, eu não tenho força para orar, clame, coloque o louvor na tua casa, aumenta o último volume, comece a adorar, ou adora ou questiona, eu prefiro adorar o Senhor, eu prefiro clamar a Deus, eu prefiro colocar a joelha no chão, quando tem vida, você tem vida, se tem vida, não perca a esperança, que tem vida, acredita, é isso que o inimigo quer, que você fica aí, sabe, chorando, angustiado, preocupado com a família, preocupado com as contas, preocupado com o Brasil, Deus falou assim, entregue em minhas mãos, tira o controle da tua vida, e coloque no controle de Deus, você vai ver o rebuliço, vamos orar, levanta suas mãos, compartilha esta live, dê seu like, Deus amado, em nome de Exubahamashia, Senhor, estamos aqui meu Pai, em Guarujá, Senhor amado, pedimos para Ti, meu Pai amado, sobre a nação brasileira, cubra com o Teu sangue, Deus, a tempestade, não vai parar o povo de Deus, muitos estão profetizando, que 2024, será o ano Apocalipse, mas está repreendido, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, tudo o que pediram em Teu nome, o Senhor concede, então te peço meu Pai amado, abenço sobre este escrito, abenço sobre o Brasil, abenço sobre a família, eu te peço Espírito Santo, cubra nós com o Teu sangue, nos livra do mal, Senhor amado, te peço Espírito de Deus, que o Senhor venha guardar este escrito, Senhor, repreenda esta depressão, repreenda esta ansiedade, Deus amado, dá vida, dá paz, meu Pai, esses demônios que estão observando esta pessoa, caia por terra, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor amado, os homens estão nos ameaçando, os homens querem calar a igreja, mas o Coliseu não parou a igreja, o inferno não pode prevalecer, Deus, a tempestade, a notícia ruim, não vai parar a igreja forte do Senhor, Deus amado, profetizamos, que a igreja brasileira vai se levantar, é o ano da separação, é o ano que o Senhor está, realmente colocando a igreja, no alinhamento, no prumo de Deus, Deus amado, desperta esta geração, meu Pai, muitos estão com a mente cauterizada, muitos já baixaram a guarda, mas o Senhor é o Deus que desperta, Senhor amado, que o Espírito Santo de Deus, venha acordar cada um, que a igreja do Senhor, venha ouvir a voz de Deus, no nome de Jesus, amém, meus amados, então acredita, foi bênção para você este vídeo, toca a mão no coração assim, eu sou, declara isso comigo, eu sou, mais que vencedor, Deus tem o poder, autoridade, para você pisar em escorpiões e serpentes, você tem poder, autoridade, é por isso que o diabo, está me entrontando na igreja, está querendo te paralisar, ele sabe que você tem poder, autoridade, para pisar em escorpiões, em serpentes, então glória a Deus, misturou, aleluia, compartilha, dê seu like, Deus abençoe sua vida, e aí